Olá a todos meus amigos! Quando e em qual episódio a série Yardwound será o final? Quais são as razões para o final antecipado da série e quais são nossas expectativas e previsões do episódio final? Como última esperança, gostaria de fazer ouvir nossa voz às autoridades dizendo, por favor, não deixe Yardwound ser o final, vamos assistir ao amor de Aiza e Frita ao máximo. Infelizmente, a notícia negra foi ouvida rapidamente. Além disso, esta é a primeira vez que presenciei a notícia do final de uma série se espalhar tão rapidamente. Sim, lamento expressar que a série de TV Yardwound, que adoramos assistir, seria o final do episódio de 30 segundos, a menos que haja um desenvolvimento extraordinário. Como você pode entender, nossa série viverá como uma ferida em nossos corações. Claro, ainda não há informações claras sobre as notícias finais do produtor da série ou do canal ATV. No entanto, as informações fornecidas por dois repórteres de tabloides diferentes foram pesquisadas e verificadas pelos fãs da série. Onde não há fogo, não há fumaça. O 28º episódio da série caiu para 13º no total no ranking. Infelizmente, a série, que vem declinando há algum tempo, foi vítima do monstro da audiência. Os fãs desta série mostraram seu poder especialmente nas redes sociais que os fãs de Número Eiffel de vários países do mundo estão nas redes sociais com Yagmur Tasvcim e Gokhan. Eles conseguiram manter a série viva compartilhando milhares de postagens em nome da Alkan, e esses amigos merecem o maior apreço. A harmonia de Número Eiffel tornou-se tão magnífica e lendária que todo o público tentou fazer com que suas vozes fossem ouvidas pelo produtor durante semanas para que esse casal estivesse na vanguarda. Eu acho que uma das razões que trouxe a série para o final foi que o personagem de Andy foi mantido mais proeminente do que Aise na série, apesar dos inúmeros demônios que ela fez. Claro, os fãs da série toleraram intrigas e dramas. No entanto, vários erros foram cometidos em nome de Aise e Frit, os principais atores da série, cuja harmonia é magnífica e do lado do bem. Do descuido no vestir de Aise às cenas sem sentido de número Eiffel, os erros que alienaram o público nunca chegaram ao fim. Como se isso não bastasse, na história principal, o cenário da série deveria ter sido curto, o personagem de Andy, que tentou matar Aise queimando-a com seu bebê, e se estendeu em torno do personagem de Andy. Acho que assistir a um círculo vicioso e derretante cansou o público. Além disso, podemos dizer que foi outra coisa estranha que o Sen, que mandou matar Baha, ficou livre apertando sua mão. Semanas atrás, Frit pode não ter morrido, como imaginamos, enquanto esperamos detalhes sobre a família de Aise e o que aconteceu no passado da família Sancaxad. Todos os tipos de perguntas não foram respondidas. Mais perguntas sem resposta se multiplicaram e o público começou a se afastar da série, pois não conseguia obter uma resposta. Infelizmente, a chegada de Frey e a inclusão de Neil sobre fim-actas na série, quatro episódios antes da final, também foram insuficientes. O público quer ser curioso, mas o prolongamento desnecessário dessa curiosidade e o acúmulo de perguntas que não podem ser respondidas cansam o público e o afastam. Além deste cenário e similares e erros de produção, doenças e condições de inverno severas, acho que filmar em uma cidade bem distante de Istambul, como Antáquia, foi muito cansativo para a equipe do set. Obviamente, o produtor não poderá decidir continuar com o canal com uma classificação que não economizará os custos quando o acordo de publicidade esperado não puder ser feito. Lamento expressar que há uma pessoa que compartilha o nome de Azad, que é o personagem da série, como Azad no vídeo na página do YouTube, e twitta os emojis do episódio como irrelevantes. Com a equipe de mídia social, podemos dizer que o produtor deu um tiro no próprio pé. Além da harmonia entre Gokhan e Yagmur, aqueles que não souberam fazer bom uso do poder das redes sociais com uma base de fãs tão forte, infelizmente, envergonharam a bela série. Uma base de fãs que está tão apaixonadamente ligada a este drama e ao casal número Eiffel e não consegue conter as lágrimas quando a notícia do final chegar, digo com todo o meu coração que eles fazem muito melhor. O merece. Saudações daqui para dezenas de pessoas de bom coração que estão tentando manter a série viva voluntariamente, que seu coração esteja aberto, você deu o seu melhor, parabéns. Eu digo adeus a você. Vamos chegar às nossas expectativas na final da série. De fato, quem notou nos últimos episódios sabe que, devido às condições do inverno, as cenas da série de TV começaram a ser filmadas totalmente em ambientes fechados. Depois disso, podemos ver os detalhes do passado e as questões para as quais esperamos respostas em alguns capítulos, no eixo de Frey, Azade, Vedia e Batiar. Se não houver obstáculos, o 32º episódio da série coincidirá com 21 de fevereiro de 2022. Nesse contexto, acho que veremos Azade anunciar que está esperando um bebê um episódio antes do penúltimo, por ocasião de 14 de fevereiro, dia dos namorados. Aliás, as cenas do casal número Eifer com seus bebês estão disponíveis em estoque. Se você se lembra, ela teve um sonho no hospital quando foi envenenada por Aysand no episódio 20, e seus bebês, que chamamos de Finnickzade, foram mostrados nesta cena. Você é a nossa melhor esperança, nossa melhor chance, eles disseram bem vindo bebê e eles foram vistos muito felizes. Ocasionalmente, vimos os sonhos de Aysand se tornarem realidade. Então acho que veremos um feliz casal número Eifer na cena final. Eu nem quero pensar em Ande sendo o final sem puni-la. Acho que provavelmente veremos uma Ande realmente trancada em um asilo, como disse sua mãe Zomruta em suas últimas palavras, e é claro que Ande não terá um bebê. E Aman, por outro lado, provavelmente se transformará em uma pessoa miserável que foi usada e jogada fora por batilhar, e verá Batul feliz com Mirza de longe chorando miseravelmente. Ele seguirá. Na final, pode-se mostrar que Aman talvez não seja realmente filho de Adnan, já que o teste de DNA realizado em todas as séries de TV não foi realizado nesta série. Expressamos a possibilidade de que o bebê perdido deveria seja penar ou Batul, e estaremos aguardando que esta questão seja esclarecida. Vedia merece ser feliz por ter seu próprio filho. Embora seja difícil prever se Azade sobreviverá na final e que tipo de preço ele o pagará se o fizer, acho que pelo menos Aise assumirá seu cargo. Em outras palavras, a mansão e a propriedade provavelmente estarão completamente nas mãos de Frit e Aise. Aise está construindo um abrigo para animais, distribuindo ajuda para crianças pobres, Paza. Pendurado na gaiola do meu coração está entre as nossas expectativas para a final. Espero que o roteirista não os ignore, pelo menos. Para Aise e Frit, na cachoeira, nos detalhes da cultura antáquia, Paza. Faz algum sentido para o público ver que está feliz apenas no episódio final, sem vivenciar os belos momentos que vemos na jaula do meu coração e nas cenas com a tempestade? Não sei o que dizer, acredite. Claro, acredito que teremos a sorte de ver um personagem forte e rico de Aise na final. Isso é tudo sorte. Espero que haja desenvolvimentos surpresa e tenhamos a oportunidade de assistir a série por um longo tempo. Se não, boa saúde. Como eu disse no início, esta série continuará sendo nossa lenda como Yartwon em nome dos amantes de Número Eifer. É bom ter você, Guka Al-Kai e Ergmur Tarsevsim com suas incríveis atuações e super harmonias. Foi um grande prazer para nós assistir você, espero que tenhamos a chance de vê-lo juntos em outros projetos. Muito obrigado aos meus amigos que amam feridas no coração. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos nos próximos vídeos. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Adeus.